A época já arrancou, mas o Sporting ganhou mais um reforço. O Clube Leonino e a Repsol firmaram esta segunda-feira uma nova parceria, muito ambicionada pelas duas partes e que coloca as duas marcas a caminhar lado a lado. A importância, nós temos claro, como o Sporting também tem, que o Sporting existe para servir os sócios e nós existimos para servir os nossos clientes. E a parceria, claro, existe e teve um propósito de quê? De, em conjunto, podermos servir melhor. Sócios barra nossos futuros clientes. O objetivo era dar aos nossos sócios as melhores condições no mercado, nomeadamente aqui na área dos combustíveis. Portanto, tivemos a negociar com várias marcas no mercado e a Repsol é uma marca muito forte, obviamente, e que demonstrou sempre uma grande vontade de estar ligado ao Sporting, partilhávamos os mesmos valores, de uma parceria que fosse simples e fosse transparente e facilmente entendível. Com tantos objetivos e interesses em comum, chegar a um entendimento tornou-se tarefa fácil. Quando falamos de servir bem o cliente, servir bem o sócio, a procura deste acordo, desta parceria, tinha como objetivo arranjar um win-win-win. Ganham os sócios clientes porque têm acesso simples a um desconto, têm acesso simples a promoções, têm acesso simples a um conjunto de programa de pontos que nós temos com uma série de prémios. portanto, esta é a vantagem para o sócio barra cliente. Ganhar o Sporting também, porque nós por cada sócio que adira ao programa, o Sporting também é recompensado com isso e ganhar a Repsol porque passamos a ter um grupo novo de clientes que não era nosso até à data e que seguramente ficarámos sendo desistidos todos, porque todos saímos a ganhar. Obviamente é uma marca, como referiu, com uma grande notoriedade, é uma marca com uma presença não só a nível nacional, obviamente, portanto, também permite ao Sporting, e é o que nós queremos associar-nos a marcas com uma elevada notoriedade e reconhecimento do público em geral, não só a nível nacional, como a nível internacional. Um dia importante para Sporting e Repsol e um acordo com benefícios para os sócios leoninos. Através da apresentação do novo cartão de sócio, passam a beneficiar de descontos acumuláveis com outras promoções das estações de serviço, entre muitas outras vantagens. Uma parceria com benefícios para o Sporting e que torna a Repsol a única grande marca com acordos comerciais com os principais clubes do futebol português.